Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Mosefú, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Ela chamou o Uber e botou... Ela chamou o Uber e agora ele não quer pagar o Uber. Então é ela que vende o Uber e ele não vai pagar o Uber dela. Mão de Vaca, que chamou uma mulher para um encontro e uma festinha que estava tendo no centro da cidade, acabou aí viralizando nas redes sociais o vídeo que já está com bastante visualizações. Viralizou após início de uma discussão no meio da rua, as pessoas foram ver o que estava acontecendo e constataram que o homem ligou para a mulher para marcar um encontro e falou que ele pagaria o Uber dela. Quando o Uber chegou no local do destino dela, o homem disse que não iria pagar nada, fazendo com que a mulher se revoltasse e fizesse o maior escândalo ali no meio da rua. Curiosos filmaram tudo e jogaram na internet. Não, 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 não. Não, 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 não